Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e hoje eu vim te mostrar um sobrado que está à venda aqui no bairro de Campos Elíseos, na praia do Mar Azul. Sim, aqui é um canto da praia, aonde só é frequentado pelos proprietários de imóveis aqui da região. É uma região bastante procurada, bastante cobiçada. Aqui nós temos imóveis de padrão e este aqui está à venda. É um terreno bem grande. Esse sobrado tem quatro dormitórios, edícola, churrasqueira, piscina, jardim. Vamos ver todos os detalhes. Logo na entrada nós temos esse gramado com coqueiros. Detalhes da fachada em tijolinho à vista. Nesse pequeno espaço o proprietário aproveitou e colocou umas plantinhas, fez um gramado, fez um jardim bonito. Bonito. Aqui nós temos um portão de madeira maciça, um portão automatizado. Espaço de estacionamento para carros. Olha, nesse corredor aqui dá para você colocar uns quatro, cinco. Daí para mais, viu? Espaço de estacionamento não é problema. Na área de lazer nós contamos com essa piscina suspensa. Um tamanho bom, bem generoso. Mais um jardim. A piscina suspensa, o bom dela é que por ser mais alta que o nível do solo, não cai tanta sujeira dentro da água. Você acaba não gastando tanto produto de limpeza e não dá tanto trabalho assim para fazer manutenção. Aqui no fundo nós temos o canto do guerreiro. Uma área gourmet com churrasqueira. Forno de pizza. Uma bela bancada. Para você guardar e organizar os seus apetrechos, o carvão, as facas. E está com um excelente acabamento. Aqui nós temos um quartinho de bagunça. E um banheirinho social. Para atender quem está na área de churrasco. Então pode-se dizer até que são cinco dormitórios. Esse quartinho aqui é um quartinho de bagunça. Mas que é um quarto, é um quarto também. Bom, vamos conhecer a casa principal. Depois a gente volta aqui para a edícula. Aqui nós temos essa bela varanda. E que gostoso você tomar o café da manhã aqui nessa varanda. Tomar um suquinho de laranja. Ouvindo esse barulhinho da água. Que maravilha, não? Detalhes de tijolinho à vista. Portas de madeira maciça. Aqui nós temos uma porta balcão. Também de madeira maciça. De duas folhas. Que deixando aberta o ambiente fica bem ventilado. Vamos ver esse imóvel em todos os detalhes. Esse balcão de madeira separa o ambiente entre a sala e a cozinha. E pode ser utilizado como uma mesa de jantar. Uma mesa para você comer um petisco. Enfim, se divertir aí com a família. Essa sala é bem ampla. As janelas também são enormes. Para dar bastante ventilação ao ambiente. O pé direito é bem alto. O piso é de um porcelanato fosco. Antiderrapante. De ótima qualidade. Ideal para se utilizar em casa de praia. A cozinha tem uma bancada de granito. Fogão por indução. Armários engutidos. Ficou um ambiente aberto. Bem arejado. Um ambiente descontraído. Enquanto alguns assistem televisão. Os outros podem preparar uns aperitivos. Muito legal. Essa escada de madeira. Nos leva ao segundo pavimento. Bem vindo ao mezanino. Nesse espaço. Que serve aos dois dormitórios do piso superior. Vou mostrar esse banheiro aqui primeiro. Um banheiro bem equipado. Um pé direito bem alto. Que dá bastante iluminação. Tem revestimento cerâmico até o teto. Box de vidro. Aqui o primeiro dormitório. É um quarto grande. Com ar-condicionado. Por enquanto tem só um treliche. Mas já dá para acomodar aí. Pelo menos três pessoas. Essa é a suíte master. É aquilo que eu sempre brinco. Quem comprou, pagou. Vai ficar com o melhor quarto. Então o melhor quarto seria esta suíte. Com hidro. Que dá visão para a piscina. Um box de vidro. Um revestimento cerâmico. Uma hidromassagem. Muito legal. Vamos ver o restante da casa. A sala mais uma vez vista de cima. É uma sala bem espaçosa, não? Vamos voltar à parte dos fundos. Onde nós temos duas suítes. Muito aconchegantes. Preparadas para receber as suas visitas. Os seus amigos. Os familiares. Aqui nós temos duas suítes. Com portas, balcão de vidro. Um excelente acabamento. Ventilador de teto. Um espaço muito bom. Para receber aquelas suas visitas. Que de repente. Querem um pouco mais de privacidade. Querem ficar mais tranquilas. Principalmente à noite. Na hora de dormir. Aqui tem um armário. E esse banheiro. Esse banheiro tem um acabamento. Simplesmente excepcional. Box de vidro. Revestimento cerâmico. Aqui seria. Granito, né? Um revestimento imitando granito. Tudo lança sanitárias de primeira linha. E as duas suítes são iguais. Vamos dar uma olhada aqui na segunda suíte. Esse sobrado está localizado aí. A cerca de 150 metros da praia. Ele tem toda a documentação. Comprou, pagou. A gente vai no cartório. Já transfere para o seu nome. O preço dele está muito bom. Está bem condizente com tudo que ele oferece. Se você está gostando desse vídeo. Não perca tempo. Chama a gente em particular. Vamos agendar um horário. Para você vir conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda. Se você gostou do vídeo. O imóvel então você vai amar. E aproveita. Demonstra esse amor. E dá um like aí. Que isso ajuda bastante o nosso canal. Aqui é a segunda suíte. Também com um excelente acabamento. Box de vidro. Nicho. Detalhes em gesso no teto. Olha. Esse revestimento. É extraordinário. Achei realmente muito bem feito. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida. Chama a gente em particular. O preço desse sobrado. A descrição. E as formas de pagamento. Vão estar completos. Na descrição do vídeo. Ou no último card. Assista até o final. Que você vai ver o valor. Desse belo sobrado. Ele pode ser seu. É questão de você chamar a gente em particular. Vamos conversar. Ver quanto que você precisa dar de entrada. Quanto vai pagar por mês. Muito obrigado. Aquele abraço. E fui. 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 Obrigado.